Música Um adolescente fuma um cigarro, toma uma cerveja, experimenta alguma outra droga e a sociedade vê isso como natural. No entanto, é preciso refletir sobre esse assunto porque acrescente o índice de drogadição entre os jovens em todo o mundo. No primeiro passo de hoje, o psiquiatra Sérgio de Paula Ramos analisa este tema. Música O conceito de droga lícita e ilícita é um conceito meramente cultural. Aqui no Brasil, nós temos que, como drogas lícitas, o álcool, o tabaco e medicações não prescritas. As ilícitas são maconha, cocaína e seus derivados, opioides, enfim. Você toma um avião e desce num país mal metano, lá o achixe é tolerado e o álcool é uma droga ilícita. Então, a noção de lícito e ilícito não é uma noção médica, porque para os médicos, a partir de uma certa dose de consumo, todas as drogas fazem mal ao cérebro humano, principalmente. Música São inúmeros os fatores que determinam não só a experimentação, como a precocidade na experimentação. Então, vamos dar uma repassada nesses inúmeros fatores. O primeiro deles é o genético. Em dependência química, vale a máxima que filho de peixe e peixinho é, ou pelo menos que peixinho pode ser. Então, nós temos assim, que se o pai teve um problema de alcoolismo, ou a mãe, ou um tio, ou um avô, se caracteriza uma genética positiva para dependência química. E isso aumenta a chance da pessoa lá na frente se envolver com alguma substância química. O segundo fator é a exposição fetal ao álcool e outras drogas. Ou seja, mães que durante a gestação seguem bebendo, seguem fumando, tomando tranquilizantes. Tudo isso vai sensibilizando o cérebrozinho do feto e está comprovado que será um fator de predisposição ao consumo de drogas na adolescência. Música Um terceiro fator acontece na infância. Crianças agitadas, crianças que têm uma tendência em sala de aula de ir lá para o fundo da sala e compõem a turma do fundão e que os pais vivem sendo chamados na escola. Enfim, que são portadores do que a psiquiatria contemporânea chama de patologias externalizantes. As crianças agitadas. Então, estas crianças têm um risco de se envolver com droga na adolescência maior do que outras. Então, é muito importante que criança agitada seja levada a sério. Não é um caso de indisciplina, não é um caso de castigo, mas é um caso de um bom diagnóstico médico e muitas vezes de tratamento até medicamentoso. Música Um quarto fator, igualmente importante, são pais que não conseguem conter os seus filhos. Hoje se sabe que um bom pai e uma boa mãe é aquele que conjuga bem o seguinte binômio. Dar, ou melhor, sedar e cobrar. Sedar e cobrar. Por sedar, não deve-se entender dar o tênis de moda, o iPad, o iPhone. Não, é sedar. Dar atenção, é estar junto. Se é uma criança pequena, sentar no chão, brincar com ela. Se é um adolescente, ia a um show de rock junto, assistir uma partida de futebol. Enfim, estar junto. Então, sedar o que vai autorizar cobrar. Pais que não sedam, sentem-se culpados e aí não conseguem cobrar. Que é o que a gente está vendo na nossa cultura atualmente. Então, este é um outro fator de risco. Pais, pai e mãe, não bem adequados para conter os seus filhos dentro de um ambiente amistoso, afetivo. Mas que o certo é o certo e o errado é o errado. E, finalmente, um quinto fator relevante é o início precoce na experimentação de álcool. Se sabe que crianças, quanto mais cedo experimentarem bebida alcoólica em suas vidas, maiores serão as chances de se transformarem em alcoolistas. Isso é tão grave que, na lei americana de vários estados, só se permite o consumo de bebida alcoólica para jovens acima de 21 anos. Muito bem. Para estes jovens que começaram a beber aos 21 anos, a chance de eles se transformarem no futuro em dependentes do álcool, em alcoolistas, portanto, está entre 9% e 10%. Se as pessoas começarem a beber com 13 anos de idade, a chance é de 48%. Então, vocês vejam que beber precoce é um fator de risco, não só para o alcoolismo, como envolvimento ulterior com outras drogas, e, no caso, a que costuma vir na sequência é a maconha. O álcool é a verdadeira droga de entrada do brasileiro. Nós temos uma legislação absolutamente leniente, uma legislação absolutamente submetida aos interesses da indústria do álcool, e não temos fiscalização alguma, e o fato de não termos fiscalização também atende aos interesses da indústria do álcool. Alguém já fez um estudo econométrico, avaliando que mais ou menos 7% a 8% do faturamento das cervejarias no Brasil estão direcionados ao consumo de cerveja para menores de idade. Então, são 7% a 8% do faturamento bruto das cervejarias em vender bebida alcoólica para menores de idade, o que é um crime, até na nossa lei. Mas, se criou um estado de coisas submetidas aos interesses da indústria, repito, que finge-se que isso não está acontecendo, que ninguém está vendo, que é todo mundo e que isso não tem gravidade nenhuma. Não, nós estamos, por conta disso, vivendo no Brasil uma verdadeira fábrica de alcoolismo. Porque, no último levantamento brasileiro, os nossos jovens estão bebendo, pela primeira vez, antes dos 13 anos de idade. Essa é a média do brasileiro. Ora, vejam vocês, um jovem que começa a beber com 13 anos, é óbvio que com 14, 15, ele vai querer um outro tipo de emoção. Começar a beber precocemente, não só é risco de ficar alcoolista no futuro, como também é risco para se envolver com outras drogas. E a próxima, a seguinte, costuma ser, na nossa cultura, a maconha. A maconha é a droga ilícita mais usada no Brasil. 7% da população brasileira declararam ao pesquisador já ter experimentado maconha pelo menos uma vez na vida. E, entre eles, um pouco menos da metade, 40%, no último ano. O que dá aí a uma população de em torno de 3 milhões de brasileiros usando maconha. Não é muita gente. O Brasil não é dos países que mais usa maconha, mas, de qualquer forma, é algo relevante em termos de saúde pública. E mais relevante é, porque existe sobre a maconha uma aura de que maconha é verde, maconha é ecológica, maconha é do bem, e que aí pode. E eu tenho dados bastante consistentes que me preocupam no seguinte sentido. A indústria do tabaco, nos últimos 20, 30 anos, perdeu 50% do seu mercado. Em Porto Alegre, nós tínhamos 48% de fumantes nos anos 60. Hoje, nós temos 17%. Quer dizer, o pessoal está parando de fumar. E a indústria do tabaco está no prejuízo. Bom, eu assisto uma verdadeira orquestração internacional para a maconha. Maconha é do bem, maconha é verde, maconha não faz mal. É óbvio que o que a indústria do tabaco quer é uma oportunidade de lançar no mercado mais um cigarrinho. Então, nós não estamos aqui falando de coisas ideológicas, a pessoa tem o direito de se drogar, a pessoa isso. Não, nós estamos falando de interesse econômico de um grupo empresarial que está de olho num negócio que se imagina ou se calcula em torno de 150 bilhões de dólares ano. É disso que nós estamos falando. E este poder econômico fica plantando na mídia que a maconha medicinal, a maconha do bem, a maconha é uma droga leve. A maconha não é uma droga leve. Para adolescentes, talvez seja a mais pesada de todas. Porque a maconha dá uma série de sintomas e uma série de prejuízos na vida do adolescente capazes de marcá-la por todo o sempre da sua existência. Então, dizer que a maconha é uma droga leve não encontra respaldo científico. Maconha na adolescência está associada com o declínio da capacidade ou do rendimento escolar. Está associada com evasão dos estudos. Está associada com esquizofrenia, depressão, tentativa de suicídio. E está associada com menos diplomas universitários aos 25 anos e menos emprego aos 25 anos. Tudo isso comparado com quem não usa maconha. Ou seja, maconha na adolescência é realmente uma lezeira. Na próxima segunda-feira, o Primeiro Passo continua falando sobre o uso de drogas entre adolescentes. O papel da família e as campanhas de prevenção estão entre os itens abordados. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto